A reportagem do blog do Angelo Lima conversa com o Tenente Gerlani. Tenente Gerlani, na noite desta quinta-feira, uma ação da polícia militar conseguiu interceptar dois elementos que tomaram de assalto uma moto. Como foi que se deu a situação? Pois é, Angelo. Nós fomos informados através do Copom de que uma moto teria sido roubada em Divinópolis, inclusive com a utilização de arma de fogo, por dois elementos. E os dois haviam se dirigido com destino a Cajazeiras. Mas, de imediato, nós deslocamos a equipe da Rotam, que é motorizada em moto. E, no percurso entre o restaurante Papaléguas e a entrada da cidade da Alinadical, eles se depararam com os dois elementos e fizeram abordagem e conseguiram fazer a prisão dos dois elementos. Um maior e um menor de idade, que foi também apreendido juntamente com a arma de fogo utilizada no assalto. Eles são da cidade de Cajazeiras? Um deles, me parece que sim. O outro, da cidade de Santa Cruz. O menor de idade é da cidade de Santa Cruz. Esse menor de idade parece que já se envolveu até com um confronto com a polícia e, inclusive, já tomou um tiro em troca de tiros com policiais. Sim, esse menor participou do assalto dos Correios de Santa Cruz, onde foi alvejado numa troca de tiro com policiais militares daquela localidade. Trabalho da polícia, atencioso, conseguiu resgatar esse bem que foi tomado por assalto. Sim, sim. A polícia é sempre disponível e pronta para atender qualquer chamado, principalmente nessas situações, dando total resultado positivo, com o objetivo de recuperar o patrimônio que foi tomado por violência e entregando a seu proprietário aqui na delegacia de polícia, juntamente com a condução dos dois acusados.